Caro MEC, barra pastor Gilmar, aleluia, aleluia, aleluia. Venho por meio desta solicitar verba para a nossa escola. Aleluia. Estou desesperada, já tentei de tudo. Carta, requerimento, até novena. Ah não, novena é melhor não. Novena é católico. Nossos alunos cantam o hino todos os dias. Não o nacional. Aline Barros, Cassiane e Fernandinho. Priorizamos os alunos de nome bíblico. Isaac, Jeremias, Jacó, Josué, Salamão, Abacuque. Os livros que nós usamos no Fundamental 1 são Tessalonicenses, Levítico e Deuteronome. Oh glória. Grande parte dos nossos professores são evangélicos. Somente duas desviadas. Tessalonicenses, aleluia. Três são católicas, porém não praticantes. O professor de filosofia foi exonerado. Aleluia. Afinal, era ateu. Nós precisamos de dinheiro para merenda, mas se não vier, tudo bem, pois nossos alunos também praticam o jejum. Nossas professoras não usam legging, afinal é muito justa. Todas vêm trabalhadas, estilo Damares. Eu espero receber essa verba, pois está escrito Perdi e recebereis. PS. Observação. Se o senhor me mandar a verba, eu devolvo 10%. Me passe o Pix. Aleluia. Glória. Eu acho que agora vai. Oh glória.